Pessoal, estamos aqui hoje em um vídeo diferente, realidade virtual, estamos jogando no Playstation VR um exclusivo e estamos falando de Iron Man VR, o jogo em realidade virtual do Homem de Ferro, que a gente já fez a demo aqui no canal agora está completo, lança no dia 3 de julho de 2020, exclusivo para Playstation VR a gente vai fazer a série completa dele aqui no canal, começando por esse vídeo então se você está vendo no futuro, tem um izinho aparecendo aqui em cima para você clicar no canto da tela, para você ir para a playlist completa ou você pode ir para a playlist na descrição ou no comentário fixado e assistir todos em sequência, beleza? Eu preciso antes de mais nada agradecer ao pessoal da Sony Brasil, Playstation Brasil por deixar a gente jogar antecipadamente, obrigado pessoal e agora sim, vamos que vamos Oi, meu nome é Tony Bom, vocês sabem quem eu sou, o cara que tem tudo Riqueza, fama, gosto impecável para armaduras O que se dá para o cara que tem tudo? Olha, esse começo é diferente, hein? Uma chance de retribuir Uou Olha que massa, né? O efeito do capacete, cara A gente já jogou várias simulações em realidade virtual do Homem de Ferro aqui Mas essa é a mais completa, né? Um jogo sozinho, exclusivo do Playstation Estamos aqui então, galera, para começar, estenda suas mãos para frente Podemos estender, segure para ativar os propulsores Vamos aprender a voar nesse momento Nossa armadura está toda aqui, ó Peitoral, mãos E é isso aí, vamos voar Tá, teste de voo do Mark III Iniciando com propulsores de manobra Mãos nas laterais, palmas para trás Ok, mãos nas laterais, palmas para trás, vamos começar a voar Pera, palma para trás Aê Bom, que gostoso Ok, hora de começar Uou Três quilômetros para frente, velho Aumenta a nossa velocidade aqui A gente está conseguindo ver nossa mãozinha Posicionamento da mão ali Na frente também Tem o nosso life e tem tudo isso Sony Interactive Entertainment Apresenta E dessa vez O jogo completo Do Homem de Ferro, galera Musiquinha da hora, né? Camuflagem Iron Man Vior Uh A minha casa ali, ó Malibu Cheguei Iniciar os testes dos repulsores Oh, oh Abrindo o conjunto de alvos Repulsores prontos Mãos para cima Palmas para frente Palmas para frente Repulsores Na mosca Cuidado com o cabo do headset Ok Deixa eu ver Eu tenho que ver Ah, vamos virando Virando Opa, outros alvos aí Legal A gente está invertendo aqui Porque eu estou jogando sentado, galera Esse jogo pode ser jogado Tanto em pé quanto sentado Aqui para o meu setado Acho que tem um problema, Tony Pepper, eu tenho muitos problemas É sério? Você e essa armadura? Preciso fazer uma intervenção? Só se eu começar a usar ela de pijama Onde você se enfiou? Olha pela janela Ah, oi, bonitão Pelo jeito fez alguns ajustes Vamos lá, vamos tentar dar uma voadinha Então procure e destrua os cinco alvos Tem um ali Aê Mas como eu estava dizendo para vocês, galera O meu setup aqui Ele não é muito propício Para a gente poder jogar o Playstation VR Em pé Porque precisa que a câmera esteja Um pouquinho distante de você E eu não tenho essa distância toda Para eu pegar todos os meus movimentos Quando eu estou em pé Mas o Playstation VR Ele não tem leitura De movimento De espaço Na sala Como outros Óculos de realidade virtual Então ele depende da tecnologia Da câmera Da PS câmera E... É um tanto quanto complicado Mas calma aí E eu estou sempre de frente para vocês Fora do alcance de mira Mas talvez nem tanto Mais um Uhul Está bem para trás ali, né? Vamos virar Ali, ó Bem para baixo, inclusive A gente está aí voando Para cima, no caso Vamos para baixo Fora do alcance Talvez nem tanto, hein? É assim que se faz Dá um crack, velho Uhul Vamos voar Que beleza Que alegria Que felicidade Estar na armadura do Homem de Ferro Você pode alterar o tipo De botão de giro Beleza Não, está tranquilo Hora de voar Deixa eu voar de ré aqui Ah, posso voltar para casa Ou não Foi para os locais designados Aparentemente Isso aqui é diferente Do tutorial que a gente tinha, hein? Eu não lembro dessa parte Que a gente teve que voar Para aqui, por exemplo Alguém topa jogar tênis? Não Você sempre ganha Ah, qual é? Dá para jogar de duplo Exatamente Vamos ver para que lado Que a gente vai agora Dá uma certa liberdade, cara Você ter o poder de voo Do Tony Stark Isso é muito bom Para cá agora Oh Para onde que eu tenho que ir? Ali em cima Bora para lá E aqui a gente está treinando Um pouco o nosso voo Para onde que eu levo As minhas mãos Está curtindo a vista? A gente devia almoçar aqui fora Eu não vou escalar isso aí Eu te carrego Quero ver o Jim Que eu vou deixar você me carregar Nessa coisa A gente vai ver daqui a pouco Pepper Opa Opa Uma caverna ali, hein? Podemos Agilizar a nossa descida aqui Com nossos propulsores Para cá Calma, armadura Não caia E voa para cá Olha que delícia, velho Excelente Fazendo inspeção na base? Eu devia colocar uma entrada secreta aqui Bom, não vai ser secreta Se você me contar Mas você é o meu Alfred E agora? Teste de tempo Posso assistir? Ah, você sabe que gosto de me exerir A gente fez o teste de tempo Vamos iniciar o teste de voo, então Olha que legal, velho A máscara, ela coloca pra gente A programação dela Coloca a nossa altitude Vamos começar com o impulso Tá Impulso, galera Mãos nas laterais Palmas pra trás Aperte duas vezes Isso foi Nossa Ali agora Isso foi incrível Vamos lá, gente Aê O primeiro ponto Acho que se eu trocar o motor CC Por um conversor de energia solar E aplicar lacres de articulação magnética De meio centímetro Nos propulsores das botas Posso reduzir em 10 O meu coeficiente de arrasto Talvez até 10,5% Tá bom É pra eu anotar? Não precisa Eu tenho uma memória de elefante É mesmo? Quando é meu aniversário? Ah, desculpe, Peppa Tá cortando Parece que você precisa reduzir A sua transmissão de mentiras Dá uma decidida de leve Joga o propulsor pra cima Bati a cabeça aqui Ó, que sal maravilhoso, cara Pera Volte pra área da missão Tô voltando Tô voltando Não é mais jogo Vamos virar aqui um pouquinho Mais um pouquinho Eu posso dar uma planada na água E vamos dar uma subida de leve Ok O próximo ponto tá pra lá Pega a velocidade Isso, galera Na cara E depois dentro da caverna de novo Au Aí tá bem que eu tô de armadura Au Aqueça os jatos Quero dar uns socos Tá Então vamos aprender a socar agora Com o nosso ataque A gente segura o botão de ataque corpo a corpo Soquei esses iniciados E ia te dar uns socos Isso Bem como o Happy Hogan ensinou Valeu, Happy É nóis, mano De novo Ok Só pegando o jeito De novo, cara Bela, tiro Obrigado Beleza Deixa eu virar pra cá Boa Valeu, Pepper Tô muito feliz aqui Muito bom Sobe Yes Dois minutinhos Foi melhor Muito bem, Tony Acabou Ou ainda vai mais uma vez Não, não Eu encerrei Talvez mais tarde Bom, fizemos aí em menos tempo Nosso treino Porque a gente já tinha feito na demo Então foi tranquilo E a gente tá aprendendo A mexer na armadura Porque como vocês estão ligados A gente vai ter que usar bastante dela por aí Ficar preso Ficar preso numa caverna Com uma arma na cabeça E uma bateria presa no seu coração Muda muito sua perspectiva Meus dias de fabricação de armas acabaram Eu me orgulhava disso Mais importante ainda A Pepper se orgulhava de mim Legal Bacana A gente quer a aceitação da Pepper também Ela é a única pessoa que importa no mundo Além da gente A gente sabe que o Tony Stark É completamente egocêntrico Mas a Pepper é meio que O outro ponto referencial pra ele Se ele envergonha ela Opa, essa parte aqui Não tinha, hein Tony Stark Neles, cara Pressione pra cá ou pra cá Então a gente é o Tony agora Eu estou orgulhoso de você Tá dizendo ali É, Pepper Lá embaixo Cadê ela? Tá aí, bem embaixo, inclusive Vai nessa mansão, cara Pra que um troço desse tamanho? Não é mesmo? Se não ser pra esconder Era um homem de ferro Cave Vamos lá Olha eu aqui, ó De Sim, eu tô indo Mas eu tô olhando a meta Só primeiro Meu eu Exterior É, na verdade Eu não sei Você é minha voz Eu sou o seu pensamento Não sei Ó CelebWort O Tony Stark Poderia abraçar a mudança De Cara que lucrava com a guerra Para super-herói Mudamos aí, né? Lugar bonito Olha a nossa casa, cara Cheia dos detalhes E te arrevelou pro mundo A nossa existência Olha ela aí Sei que sou irresistível Ah, por favor Só tô chocada em te ver sem armadura Pensei que ela era colada em você Ah, não é uma ideia Tô trabalhando nisso Não é uma ideia Até que não é uma ideia Ah, espera Isso vale mais se eu autografar Sabe qual vai aparecer a gente assim? Vale mais se eu autografar Falsifico sua assinatura melhor do que você, Tony Tô registrando um momento A partir de hoje As indústrias Stark Não fabricam mais armas de nenhum tipo Parece oficial quando você diz Você viu meus óculos? Acho que você deixou na sala de estar Tô indo pro mirante Pegue seus óculos e me encontre lá Ainda dá pra pegar o pôr do sol Vamos pegar nossos óculos então, né? Mas vamos dar uma explorada primeiro O óculos parece que tá ali Vamos ali rapidinho Olha aí, ó Mais revistas mostrando o nosso passado, presente e futuro Parece que a mídia nos ama Aliás, a gente é multibilionário, né? Deixa eu ver pro lado de cá Olha pra câmera É bem meloso pro meu gosto Mas faz jus ao casino É, legal Vamos explorando, cara Gente, esses momentos de exploração Eles são bacanas Porque mostram não só Quem a gente é Como é essa versão aqui do Tony Stark do jogo Vamos ver, ó Aí estão vocês Só não consigo alcançar meu óculos Que tá baixo demais Aê, acho que rolou, galera Pronto Abra os óculos Aê, ó Pra não arregaçar, bota na gente Maravilha, olha só Nosso óculos ainda permite que a gente Tenha interações na armadura aqui, cara Legal O que você pensa? Parece aquele que ele deu pro Peter É melhor ver o mundo assim Ah, Tony Parece que você os encontrou Tô te esperando no mirante Não comece a festa sem mim Só preciso resolver uma coisinha Guardar o passado Como assim? Guarde o passado Oh, velho Tem umas interações da hora Vamos ali Pra cá Tem muita coisa ali, inclusive Talvez ali Ah, os sons do progresso Nova oficina Nova vida 3 de julho Ó, a gente guarda tipo capa de revista em quadro Vai Coisa brega Ai, ai Coisa de egocêntrico, né Ó, e do lado de cá Ó, Su Tzu Arte da Guerra Tony Stark gosta de ler Ali, ó Ó, guarda o passado As armas Meu pai sempre dizia Não mude pelos outros Perdão Nós já fizemos do seu jeito Por tempo demais Nada de armas, né? Eu só tenho uma armadura Super sinistra agora Vamos lá, Pepper Vamos pra fora? Vamos Opa A Pepper estava convencida disso E com a ajuda dela Logo o mundo estaria convencido disso O mais difícil foi convencer a mim mesmo Ao meu antigo eu Hum Tamo tentando mudar de vida Cês tão veram que tem um modo história no jogo Tem várias fases e tal, né? Então pra gente poder acompanhar também Aê Tamo do lado de fora Legal Hum Ela tá bem ali É melhor ir jantar com a Pepper Dá uma travadinha assim Fica pretinho um pouco a tela Quando a gente se movimenta, né? Antes da gente ir jantar com a Pepper É só dar uma olhada aqui no que a gente tem Ó Posso apertar aqui? Prelude número 3 Se eu puder apertar Eu posso tirar a música Ó, pausei a música Não, pode continuar tocando Olha aí Que bonito, velho Somar O luxo E a Pepper ali, ó Hum Quentinho Ó, que beleza Pepper Só na Polaroid aí, né? A gente é rio Jantar à luz de velas, Tony? Você é cheio de surpresas Sabe de nada Não tem talheres A gente usa as mãos Uh, tapas Ah Que? Sim Tá Hum Que delícia Revele a surpresa Pra começar Palma de Fuego Pelo jeito Não vai ter jantar Como assim? O quê? Ah, bem na hora Ó Drones das indústrias Stark Drones de combate Os últimos de sua espécie Vamos explodir Quero dar um velório digno a eles E aí? Posso pegar isso aqui? Se minha mão chegar lá Ah, Playstation Ah Aí, peguei Ó Minha armadura, velho Tá Desculpa O passado vai virar passado Tchau Não? Tá explodindo, tá? Peraí Aí O primeiro se foi Eu gosto de explodir dinheiro assim, né? Batata quente Drone contra repulsor Stark contra Stark Como eu sempre digo, Tony Você é seu pior inimigo Ah E o que tem no outro prato? Cueca de ferro? Não Sobremesa Algo doce? Agridoce Ah, que da hora, velho Agridoce É uma palavra que tá na moda, né? Aqui vai A IA do Gunsmith Hora do velho Tony pendurar as chuteiras Olha, velho Acabou É o fim Se eu conseguir acertar minha mão aqui Porque o Playstation não tá ajudando A reconhecer movimentos aqui embaixo Mas, ó Adeus Inteligência Artificial Até mais Oi, chefe Senhora Bots Cadê a festa? Você é a festa Não curtiu meus novos drones, né? Bom, a SHIELD adora eles O diretor Fury pediu vários Eu cancelei o pedido O quê? Você vai me desligar Vai se aposentar cedo Você merece Tá Vai dar tudo certo, inclusive No começo do jogo Que tá acontecendo isso Chefe, eu Não é sua culpa Eu fiz você fabricar armas Criei você a minha imagem E agora você quer mudar essa imagem? Eu quero mudar o mundo Eu vou fazer a movimentação da mão, tá? Então Vou pra estante de troféus Ou pro lixo? Você é mais que um troféu Vou te manter por perto Em animação suspensa Mas com acesso à internet Eu vou viajar nos memes Tadinho, velho O quê? Eu? Tudo bem, sim Eu sou ele Eu tô meio triste Vamos logo com isso, chefe Quero curtir a vida Vejo você do outro lado Obrigado, God Smith Pronto Isso não foi fácil Me dá ele Pra jogar no mar Ele era bom no que fazia Mas o que ele fazia Não era bom O mundo não precisa De mais mísseis teleguiados Ou bombas O mundo precisa de você, Tony O mundo precisa do Iron Man Calma assim Não precisa de armas Mísseis teleguiados Mas precisa do Iron Man Que tem armas e mísseis teleguiados Você está muito louca, Pepper Mas a logo apareceu Eu já estou satisfeito, galera Olha que bacana, bicho Anos depois Caraca, anos depois, velho Legal Ah, cena da demo aí, ó Estranho Pronto Carga cheia É, recarregamos a bateria da armadura Bom dia, senhor Quer alguma coisa? Friday Você viu a Pepper? Acho que ela está apagando o incêndio Culpa minha? Culpa minha? Ela passou a manhã falando com a imprensa no telefone Seu anúncio surpresa causou um murmurinho e tanto Ou você não assiste aos jornais? Tony Stark Acostumado a fazer revelações surpreendentes Chocou o mundo dos negócios ao nomear Pepper Potts Como nova CEO das indústrias Stark Durante uma coletiva à imprensa O senhor Stark admitiu não ter informado a senhorita Potts De sua decisão antes do anúncio Eu sou assim mesmo Acho que você se precipitou, senhor É uma oportunidade única Ela vai me agradecer Eu vou matar você Sou sua assistente, Tony Você precisa me avisar antes de fazer coisas assim Você não é minha assistente É a CEO das indústrias Stark Ou não assiste aos jornais Eu devia... Eu vou... Isso, fica lá Pepper nem sempre eu acerto Bom, costumo acertar Tony! Mas é o seguinte Não nasci pra ficar no escritório E você não nasceu pra cuidar das multas que eu não pago Bem que eu ia perguntar se tinha mais delas Tenho um porta-luvas cheio delas Mas isso não vem ao caso A empresa tomou o rumo errado no passado Temos que fazer o bem neste mundo E quero que você espalhe essa mensagem O mensageiro não é sempre o primeiro a morrer? Friday Quem te ensinou a voar? Você, senhor Infelizmente não estou no controle agora Alguém está nos controlando Remotamente Olha lá É um drone Stark Um drone de combate? Nós não fabricamos mais esses drones O drone está se cobrindo com um tipo de escudo de luz sólida Olá Stark Eu te conheço Sou só um fantasma do seu passado Tem muita gente querendo acabar com a gente, inclusive Tony, olha Lá vem Hora de morrer Que isso, bicho Mota o cinto Tony Riden Sua companhia perdeu minha bagagem Abra uma reclamação quando aterrissarmos Anule meu cinto de segurança Pepper, eu... Eu sei Mas vê se volta inteiro Já volto, Pepper Foi Fui Uh Ah Cara Isso arrepia, velho Essa parte é bruxa, olha O objetivo dos drones é a Pepper Consigo vê-lo, senhor Friday, estou me sentindo meio nu aqui Espere, senhor Manopla direita a caminho Nada, nada, nada Uh Escombro, atire neles Manopla esquerda a caminho Vem Mais escombro, senhor Eu sou um Power Ranger Feitoral chegando pela esquerda Pode chegar Trones a caminho Friday, cadê meu capacete? Nas nuvens como sua cabeça, senhor O chão já está perto demais Olha a cabeça Vai, vem Uh Ha, ha Vai Troféu conquistado aí, ó Eu só vejo o troféuzinho Não sei que troféu que é, não Espero que vocês estejam vendo aí Ou não Bom, não sei Uou É bom você conectar rápido Porque a gente estava em queda livre, lembra? Hum Ah Você já está vendo isso, a gente Bem na hora Preciso pegar meu voo Não pode fugir do passar É o que vamos ver Pepper, está me ouvindo? Está ventando, mas sim Estou ouvindo Capítulo 1 Sem mais Nem menos Estamos chegando Achei lindo o estilo que eles botaram O texto aparecendo na gente Voando, cara Senhor, há um buraco enorme no casco Notícia velha, Friday Me fala sobre algo do qual não acabei de sair Analisando Estamos chegando, galera Pepper Pode ficar tranquilo que eu estou chegando O incêndio no motor precisa da sua atenção Outra explosão no motor direito, senhor Tá bom Aprocíbe-se do motor A gente é mais rápido com a armadura do aumento de ferro do que o avião, velho Pronto, chegamos Sistema de supressão de fogo ativado Ah, cérebro congelado Menos um abacaxi queimado para resolver Muito bem, senhor Uh Pera, pera Eu vou ficar na asa aqui mesmo, tá? Caso tenha algum problema Senhor, o piloto automático não está mais respondendo E o jato vai cair em uma área povoada Voa ao piloto automático Pepper Não, fique aí É perigoso demais Falou o cara que saltou do avião E estou surfando nele agora E nosso convidado misterioso? Está quieto, mas os cachorros dele estão raspando a porta Deixa entrarem Proteja o jato Vai Na mosca Não, não, não Cara, que da hora, velho Tem mais ali Opa Demais Tem mais? Uau Pepper Friday, o que está acontecendo aí? Procurando a senhora Potts Analisa logo Ela está aqui, ó Você devia melhorar seu firewall Nosso amigo novo está zoando a minha HUD Ele também tirou meu acesso ao diagnóstico do jato Não achei a senhora Potts Pepper, está ouvindo? Inimigos a caminho Mais? Não alcanço, velho Está tudo fora do alcance, caramba Pepper Pepper, responde Beleza, por enquanto Pepper, você está bem? Cadê? Ali Tony, tenho controle do jato Continua mandando boas notícias Senhor, mais inimigos vindo Mais? Eu que acabei de dizer Resistente, né? Pepper, como está o jato? Fora da rota de colisão com o Lofetis O conselho da cidade vai ficar feliz Uou Tomei dano, hein? Tomei dano, hein? Aê Quanto drone Para quem não estava fabricando drone, não é mesmo? Isso que rolou Está tranquilo Pessoal Não consigo pilotar Senhor, o aileron esquerdo foi danificado Dá para consertar? Vou improvisar Relaxa Ai Aê Vamos lá Peraí, mão aqui Deu jeito Parece Melhor Achei uma pista para um pouso de emergência Valeu, Friday Pepper Acha que consegue pousar? Vamos descobrir Baixando o equipamento de pouso Está meio tenso aí, hein? As portas do equipamento de pouso não funcionam É claro Vamos lá Vamos lá Vamos ajudá-la Mais um pedido Boa Eu estou contando para o voo, tá, galera? Tudo seu, pega Equipamento pronto Tudo certo Bom trabalho Vocês dois Se ninguém se opuser Podemos parar por hoje Está automático Eu vou subir, por exemplo Vou pular, desviar Subir Senhor Detecto uma nova marca de energia Mais inimigos? Ótimo Meu dedo está coçando para atirar Sério? Na verdade, eu estava querendo Ó, isso aqui é mais sinistro, hein? Isso O que é isso? Que agressão E agora está super aquecendo Aqui eles batam só o começo Ó, ai Isso dói? Estou com 73 de life, velho 73% Eu não posso voar Mas sinto que o nosso hacker voltou Friday Friday Não Friday Desligou a Friday Todos os sistemas inativos Ah O grandão voltou Esse controle estão travados Os meus também Não Eu não consigo voar Desapareceu do radar Estou vendo Me conecta de novo Ajuda nós, Friday Opa Sistemas restaurados Vamos ajudar Tori, tem uma resposta aqui Senhor, creio que o jato seja uma causa perdida Pepper, ache uma saída Tá O incêndio se espalhou pela cabine Eu estou presa Senhora pode usar um painel sobre seus pés Um compartimento Leva para o equipamento de pouso no nariz Achei Vou descer agora Te encontro sobre o jato Ai, 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 ai Tem muito escombro Tem muito escombro Eu estou com 100% de lá Nossa Tá Vamos vaporizar o que aparecer na nossa frente Porque falta 300 e poucos metros ainda Vai, 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 vai Nossa Escombrão Vai Cento e poucos Ah Pepper Ali Nossa, ela está na roda Pega, cara Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega a minha mão Tony Isso Bem-vindo à sua conexão Você falou que você não ia deixar eu te carregar aqui, hein Nada como uma tragédia cabulosa para você mudar de ideia Eu disse Na próxima, quero minha armadura É claro, pode crer Aí sim, velho, aquela referência Armadura da Pepper Salvamos ela E aqui acabava a demo E aqui acabava a demo, galera Resultado de combate A gente mandou super bem E tal, e tal, e tal Eu vou encerrar essa gameplay aqui E a gente volta com outra gameplay Em breve Continuando Exatamente desse ponto aqui E aí a gente vai fazendo 15, 20 minutinhos Beleza? Até zerar Então, se você não se inscreveu no canal ainda Se inscreve Que a Candinha inscrevesse Deixa aquele joinha aí Se você é fã do Homem de Ferro E quer mais vídeos de realidade virtual aqui no canal Compartilha com seus amigos E vamos que vamos Até o próximo vídeo Valeu E tchau E tchau